Música 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 Olha lá, tá do lado da moto Olhou Olhou Vai, vai, vai Vai, vai Peraí, peraí Ih, tá roubando a moto Ixi Ih, olha lá, escorreu, hein, mano Rapaz Ela tá correndo até agora Corre mesmo, ladrãozinho Corre Mano do céu O cara disparou, velho, na corrida, mano Mas também sirenona, né, mano Rapaziada do céu, mano Que engraçado Ladrão de moto, ó, vocês tem que deixar Muito like nesse vídeo Pra gente trazer mais vídeos Igual esse aqui no canal, hein, mano Deixa o like e se inscreve Mano, você viu? Vamos esperar Eu vou deixar a moto aqui, ó, desse jeitinho aqui Mais um pouco E na hora que passar alguém E tentar pegar a moto, mexer na moto Vocês vão ver, tá ligado? Vou deixar aqui quietinho E vou me posicionar lá atrás junto com o Eduardo Na hora que a gente ver que tá vindo alguém A gente vai chegar com tudo, mano Com tudo Vamos que vamos, mano Tá engraçado isso aqui Rapaziada, a gente já tá posicionado aqui E só estamos esperando, mano Passar alguém, tá ligado? Não sei, mano, se vai passar alguém agora Tipo, o último Tem um cara lá? Vai, 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 vai Ai, 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 ai Rapaz O cara nem ficou, mano Ah, eu só queria conversar Rapaziada, vocês tão vendo, mano Ao menos nível do negócio Tipo, ó O cara nem espera pra conversar, mano Mas por quê? Porque ia roubar a moto Ia roubar a moto, tá ligado? E aí que o cara pula com nós, né, mano? Mano, o cara ia pegar a moto, velho Cês tá entendendo isso? Cê viu que ele ia pegar? E tipo, eu nem vi ele vindo, mano Eu nem vi Porque a gente tá num canto ali, mano Longe, tá ligado? E tem umas árvores aqui assim por perto E tipo, as árvores meio que tão, pô, visão Na hora que eu vi Ele já tá vindo pra moto Ainda bem que tipo, ele não pegou o capacete E saiu correndo, né? Tá Mas, gente Eu vou seguir Vou estacionar lá de novo Vou ficar esperando junto com o Eduardo Ver se passar alguém Pra gente fazer mais esse teste De novo aqui, mano Se inscreve aí E deixa o like Vamos que vamos Que hoje o vídeo tá pancada, moleque Doido Pancada O Eduardo já tá aqui faz um tempo E desceu um cara lá na esquina Lá na frente lá Desceu um cara Ele tá vindo Ele tá vindo naquela calçada, né? Tá Vamos ver se ele vai mexendo, mano Às vezes o cara passa batido também, né? O problema Que a moto ali Com o capacete e tudo Chama muito Até, né? Olha lá Passou Acho que não vai mexer não Opa O que que mexe, mano? Não Ih, vamos ver lá O cara tá indo a boa Vai, maluco Vai, vai, vai Fica parado aí Fica com a parada aí, rapaz Vou na cabeça Tá tentando levar a moto Peraí Deixou até o chinelo Aí Mano do céu Rapaziada Esse gelou, hein, mano Eu só queria conversar com os caras, galera Eu queria só bater um papinho, tá ligado? Trocar uma ideia, mas ninguém fica O povo sai correndo, mano É, né, nego tenta roubar a moto, mano Na hora que pega, não pula, filho O cara, ó Mano, como que pode, né, velho Tem gente que é assim, mano A moto que parada, tá ligado? Só porque tá aqui, ó, com capacete e tal Pra pessoa ir pegar o negócio, mano Querer pegar, tá ligado? Mas eu não vou deixar, não Porque eu, Eduardo, ali, ó Tá de olho, meu filho Tá de zóio lá da frente Então, agora eu vou fazer o seguinte A gente vai, vai estacionar lá Vai ficar esperando E vamos ver se esse cara aqui Não vai voltar pra buscar o chinelo, né, mano? Vamos ver se ele vai voltar pra buscar o chinelo Enquanto isso, vamos ver Se passa mais alguém aqui também Ou se o cara vem pra buscar o chinelo Se ele vem pra buscar o chinelo, mano Ainda tem que dar uma zoada, hein? Ainda tem que dar uma zoada, hein? Mano, vamos voltar pro carro Vamos estacionar lá e vamos ver Se vai passar mais alguém aqui Pra gente testar Se é ladrão de moto ou não, mano Vamos que vamos Rapaziada, a gente já tá aqui Tem um tempinho esperando, sabe? E ainda não passou ninguém Mas a moto tá ali parada E vamos continuar aqui esperando, mano Até passar alguém Às vezes demora Porque não é uma rua tão movimentada, sabe? Mas, mano, já passou dois Dois ou três? Passou três já Três, já passou três, tá ligado? E, mano, será que o cara não vai voltar pra buscar o chinelo? Não, eu tô na dúvida, hein, velho Fora os carros que passam olhando na moto, né? Eu tô na dúvida Se o cara não vai vir voltar pra buscar o chinelo dele Então eu achei que ele vai, hein? Hã? Ele vai ter que vir Porque o chinelo do cara deixou indo ali, né? Qualquer coisa, né? Ele não pode esse chinelo aí também Pra usar dentro de casa, né? Podia que morder Podia que morder O cara ia roubar a minha moto mesmo, né? Não vai ter dó É, mano O chinelão parece que tá novo, velho Será, velho? É, então Vamos ver se o próximo que passar Não vai tentar arrumar o chinelo dele também, né? É, ele não vê Eu não duvido nada Nesse mundão, né? É, rapaziada Igual eu falei Se vocês gostaram desse quadro Se vocês estão achando legal Vamos deixar o like, tá ligado? Vamos tentar bater aqui nesse vídeo Cem mil likes Cem mil likes, mano Vocês conseguem, tá ligado? Sei que vocês conseguem Vou continuar aqui Vamos esperar mais um pouco Já faz aí uns dez minutos Que nós estamos por aqui Faz uns dez minutos, tá ligado? Vamos esperar mais um pouquinho Logo, logo Passa alguém Se Deus quiser, né, mano? Vamos ver Ou então o cara vem pra buscar o chinelo dele Dar o chinelo do cara Ai, ai, ai Duas horas depois Ó, tá vindo um cara ali Na direção da moto, hein? De boné, né? De boné Agora eu só não sei se... É, tem pessoa que é honesta, né, mano? Que nem na estratégia de honestidade Vai ver que tem gente que Pega o dinheiro na rua Me devolve Mas tem pessoa que não, né, mano? Opa Ixi, o cara já passou Ixi, o cara já passou Indo direto na moto, parece Olhou pros lados Não, não vai não Não, ele olhou muito, ó Olhou pra trás Não vai lá, tá indo reto, ó Ó, peraí Não tá dando pra ver Ele tá atrás da árvore Ele tá voltando Ele tá voltando Tá indo na moto? Tá Ai, vai, vai, vai Pegou no capacete, mano Pegou o capacete? Pegou Ah, não, meu capacete não, tio Você tá querendo roubar a moto? Vai Você tá querendo roubar a moto? Devolve o capacete Devolve o capacete, viado Vamos Joga o capacete aí Vou atrás, vou atrás Vou atrás, vou atrás Joga o capacete Jogou? Jogou Mano O cara saiu da cara O cara tentando levar o capacete, rapaziada Aí já é pesado demais pra mim, mano No cara do perdoa o capacete, tio Pilantra, sem vergonha Mano Nossa, tá um cheiro de pneu queimado aqui, mano Um cheiro de pneu queimado Rapaziada Esse vídeo, mano Tá insano Tá insano esse negócio Ó Contar com a ajuda de vocês No likeão aí, mano No likeão Vou posicionar ali de novo Vamos ver se não encontra mais alguém Rapaziada Tamo aqui campanando Tamo na espreita aqui Ver se passa alguém, tá ligado? Só que Tem agora nada, mano O que? Uns 15 minutos Uns 15 minutos que a gente tá aqui Tá tentando ver se alguém vai passar ali Tentar lá na moto Pegar capacete Mas, mano Realmente Tipo, tem hora que é difícil Tem hora que não passa ninguém, mano Tá ligado? E tipo Não sei Não sei se vai passar mais alguém Vamos continuar aqui esperando, né? Nossa Mas, rapaziada Fala pra você Dá um calor, mano No corpo Porque Tipo assim Dá uma adrenalina Tá ligado? Tipo Chega e Ah, vocês viram que eu sou piloto de drift De Onix, rapaz Aqui toca muito, tá ligado? Aham Ô, Eduardo Não Vai, vai, vai Olha ele, né? Tá ligado, Eduardo? Aham, não É o cara do chinelo E ele vai ter coragem de voltar ali? Será? Não acredito Ainda bem que não dá pra ver nada Será que ele lembra do carro? Ah, eu tanto que não deixo ele em choque Acho que ele saiu correndo tão rápido Que ele nem lembra o carro, né? Não vem, não vem se não vai Olha lá, olha lá Mó cabreirão, ó Ih, ele tá descalto É, ele deixou os dois chinelos pra trás na hora que você tá correndo Ah, tá mó cabreirão, ó Aham Que será? Ele tá indo pra trás Será que ele tá com medo? Ah, ele deve tá com medo, né? Mano, ele tá indo lá pegar o chinelo Vai ter que zoar ele Lógico que ele vai pegar o chinelo Ele não ia passar Ele não ia passar aqui à toa Vou pegar o chinelo Um, dois, dois Oh, yeah Chega chegando, hein? Meu Deus sinto Voltou a pegar o chinelo E aí, parça? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí É, não, então fica tranquilo então Porque é uma pegadinha com você Olha lá a câmera lá, escondida lá, tá dentro daquele porta-malas lá Corra, mano! Desculpa aí qualquer coisa, hein? Não, tá de boa É nóis, hein? Qual que é o chinelo agora, mano? Vai descalço Aí, rapaziada, vocês tão vendo, mano? Diz ele que não ia roubar a moto, tá ligado? Diz ele que só acha a 1200 bonita, tá ligado? Xingou nós É, tô achando que ele ia roubar a moto então, hein, mano? Ficou bravo, né, mano? Ficou bravo, né, mano?